Oi família Spook, tudo bem com vocês? E aí Rodrigo, tudo bom? Bom, meu nome é Manuela. Eu vim aqui dar o meu depoimento sobre a playlist de limpeza, faço a limpeza de casa e dizer que é uma experiência incrível, que eu nunca experimentei nada parecido, são energias muito boas que você sente do seu lado, são vibrações totalmente diferentes, pelo menos para mim, foi totalmente diferente do que eu estava acostumada a sentir, eu fiz o ponto de axalá e no ponto que eu fiz, fiz do jeitinho que estava no canal explicando do jeito que o Rodrigo explicou, botei as mãos ao alto, comecei a escutar o ponto e me senti abraçada, me senti iluminada, me senti balançar um pouco no começo, mas não tive medo nenhum e em determinado momento senti várias energias e presenças ao meu redor, presenças muito boas e eu fiquei muito feliz, fiquei em êxtase total quando acabou o tempo, acabou o ponto que eu fiz e mesmo quando eu abri os olhos era como se o meu quarto estivesse totalmente limpo, totalmente brilhoso, como se eu estivesse observando o meu quarto dentro de um aquário de água límpida, brilhosa e maravilhosa, deu até um cheirinho muito gostoso de incenso que eu senti. Eu recomendo que vocês façam as playlists de limpeza em casa, tá? Tem duas playlists muito boas, aliás, todas as playlists do canal são muito boas, eu recomendo que vocês façam esses exercícios, não tenham medo de fazê-los que são coisas maravilhosas, experiências únicas na vida de vocês e, obviamente, mandar um beijo para todas as pessoas da família Spook House, todos os meus amigos e um beijo especial para o Rodrigo e agradecer por essa oportunidade incrível dele ter criado o canal, ter posto tanto conhecimento para a gente abrir a nossa mente, né? E saber, sair um pouquinho da caixinha e saber que existe tanta coisa nesse mundo de meu Deus. Gente, Rodrigo, muito, muito, muito obrigada por essa experiência maravilhosa, tá legal? Um beijo novo para você e um beijo novo para a família Spook House e eu acho que eu posso falar isso, bons sustos a todos. Tchau, tchau, gente. Vou aqui desligar, beijo. Tchau, 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 tchau.